Não consigo tirar essa ideia da cabeça. Não posso. Lúcia, será possível? Ofélia. Pois não, Dona Lúcia. O Sr. Miguel já voltou? Sim, senhora. Faz tempo que está trancado no escritório. Não sabia que tinha chegado, amor. Miguel, não está ouvindo? Claro que estou ouvindo, Lúcia. O que foi? Só estou com dor de cabeça. Está te incomodando muito essa dor de cabeça para você não ter ido nem dar um beijinho no nosso filhinho. Depois eu vou. Acho que a Ofélia tem razão. Ele está estranho. Como vão os negócios? Vão bem. Nada de perdas, não é verdade? Não. Eu fico feliz por nosso filho. Você fica feliz também, não é mesmo? Aham. Bom, você vai continuar me respondendo assim como nos sílabos? Não, sim. Desculpe, eu vou ter que deitar. Amor. Me deixa só um pouco. Está desconfiado. O que é que meu marido está sabendo? É que eu vou ter que ir para você não 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 ter Obrigado.